Desde 2010, a demolição ou não do prédio onde funcionava o frigorífico Renner está em discussão. Passados quase cinco anos, o governo do estado, através da Secretaria de Obras, foi acionado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para fazer a demolição. A data prevista era 26 de setembro, porém, a Secretaria não conseguiu cumprir os prazos. A coisa florou agora porque havia um prazo em tese que ensajava na sexta-feira, para o estado iniciar a demolição. Do tanto quanto eu sei, o estado, de fato, já contratou a empresa através de imedibilidade de licitação e eu sei que aportou um comunicado da Secretaria Estadual de Obras, ainda na semana, acerca desse prazo concedido. Um prazo que a própria Secretaria Estadual havia dado a si mesma, eu diria, e, consequentemente, dentro daquele plano que a juíza determinou que a Secretaria apresentasse. Diante disso, e de um pedido feito pela administração municipal aos desembargadores do estado, o prédio pode não ser demolido. O Ministério Público de Montenegro aguarda a liberação do processo para definir os rumos que vai seguir. A ideia é acompanhar o processo e eliminar concedido ao município. Porém, até esta segunda-feira, não havia nenhum registro desse recurso que o Executivo Municipal teria interposto junto ao Tribunal de Justiça. Eu desconheço os motivos, por isso que eu não tive vista dos autos ainda, da ação agora juizada pelo município. Então, eu não sei qual é a alegação, se é patrimônio histórico, se é falta negativa de licença, se não tem licença. Então, eu desconheço. O promotor salienta que, se a administração municipal não tiver base jurídica para adiar ou mesmo cancelar a demolição do frigorífico, Montenegro corre o risco de assumir as custas de um processo ou de uma multa caso a obra não seja executada. Assim, deixando de ser tarefa do Estado e passando a ser do governo municipal. Eu quero que o município tenha fundamentado o seu pedido, porque tal qual acontece com o Estado, notadamente secretário estadual, que pode vir a ser compelido ao pagamento de multa diária, eu tenho observado que todos quantos injustificadamente retardarem esse processo de demolitório, em se verificando, diria-se, uma tragédia, eles serão responsabilizados, inclusive, criminalmente. Legenda Adriana Zanotto